E a Ritchie deu toque, o pianista tentou o passe de primeira, Dzeko vai entrando na área, a bola sobe, Neuer tenta! GOOOOOOOL! Da Bósnia! Dzeko número 11, o grandalhão de 1,92 que joga no futebol da Alemanha. 14 minutos do primeiro tempo, 11, Dzeko faz a festa da torcida da Bósnia em Frankfurt. 0, Alemanha, 1, Bósnia, Teixeira Reiser, a gente vai ver o replay aqui, Teixeira me deu a impressão de gol contra. E a Ritchie, Pianic, não há impedimento, o Lão, o capitão vai com ele, ele toca de cabeça, o Lão chuta, a bola bate no peito dele e entra. 1 a 0, Bósnia. Rúzio, Cacau no meio, recebe o brasileiro, gira muito bem, foge do Nadar e Evite, quase cai, vantagem, Podosk, Cacau. A bola chega até o Lão, tem o Miller na direita, o Lão vai sozinho, vai entrar na área. Lão chutou lá! GOOOOOOOL! Da Alemanha! E a gol do seu capitão, Filipe Lão! 4 minutos do segundo tempo, Filipe Lão, número 16, a Alemanha empata. 1 Alemanha, 1 Bósnia. Sorrisos do jogador, recebe o abraço do Friedrich, jogada pela meia esquerda, Cacau faz bem o giro, Podolski, Cacau. Na dividida, a bola sobra para o Lão, ganha do primeiro na corrida, põe na frente, ninguém vem, tinha um jogador na direita ali, chamando a atenção da marcação. E como ninguém veio, ele chutou, fez um golaço, primeiro do último Mundial contra a Costa Rica. E agora faz um gol cheio de estilo, bola seca na furquilha, travessão, trave. Que golaço! Tá 1x1, 26 minutos do segundo tempo, inversão na esquerda, onde jogava o Podolski, agora joga o Marco Maren. Matou no peito, botou no chão, para cima do Iaric, caiu, é pênalti! Pênalti para a seleção da Alemanha, marca o árbitro italiano Nicola Rizzoli. 26 minutos do segundo tempo, entrou a 2 minutos, já participou de duas ações ofensivas, e nessa última, pênalti em Marco Maren. Pênalti do Bosno Iaric, Schwaenstager, agora confere, ouviu o apito, olha para o árbitro, espera, o goleiro não está na linha. Schwaenstager, devagarzinho, Schwaenstager! Gol da Alemanha! Schwaenstager na dancinha, gol do cabeça número 7, aos 28 minutos da etapa final, vira a Alemanha, faz 2x1 na Bosnia. Tocanio Ozil, Miller correndo, tentou no meio, dominou, caiu o jogador da Alemanha, pênalti! Pênalti para a Alemanha, pênalti em cima do Miller. Entraram muito bem, saindo do banco de reserva os jogadores que entraram na Alemanha, Cacau e Miller no intervalo, e o Maren, Maren sofreu o primeiro pênalti a pouco, e o Sparic acaba de derrubar o Miller. Schwaenstager, autorizado, Schwaenstager para Schwaenstager no mesmo lugar, e é gol da Alemanha! 31 minutos do segundo tempo, de novo ele, Schwaenstager, de novo de pênalti, o camisa 7 amplia a diferença, a Alemanha e Frankfurt faz 3x1 na Bosnia. No primeiro lance, no primeiro pênalti, o goleiro se adiantou e ficou parado, dessa vez achou que o jogador ia mudar de lado, não mudou não, bola quase na câmera. Gol da Alemanha, 3, Alemanha, 1 Bosnia.